Música 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 Tá fazendo? Tô, né? Música Subida é sempre um problema na minha vida Isso é que eu faço Música 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 Bom dia! Bom dia! Chegamos no Jalapão, galera! A gente vai começar a nossa viagem aqui hoje A gente veio de Itacoaruçu, né, até aqui Uma estradinha de terra. A gente tá junto com Aventuras Viagens, que fez esse planejamento todo de roteiro pra gente. Eles fazem um roteiro diferente do roteiro tradicional, pra gente poder aproveitar mais cada ponto turístico. Então, aqui começa a nossa viagem e vem com a gente Música Música Estamos aqui no Morro Vermelho, primeiro passeio nosso aqui no Jalapão e olha que lugar fantástico! Cara, o visual é lindo! A gente tá no meio do cerrado, só rachando mas essas pedras vermelhas com esse verdinho da grama é muito foda! Bem legal! Música 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 A gente acabou de fazer as imagens de vestido no pulo Música 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 O nome desse vídeo vai ser Jalapão com a mão em fachada. A nossa meta vai ser chegar no final da viagem com a mão desenfachada. Vai rolar? Acho que vai. Que delícia! A água é sempre maravilhosa, não tem como ser ruim. Podia passar o dia todo aqui. Legal aqui que você entra na água e vai boiando e a correnteza vai te dando volta. E aí você vai ficando no mesmo lugar. Agora bora assistir o pôr do sol no Morro do Catedral, que é aquele ali em cima. Dá pra ver daqui? Sim, a gente vai pegar uma outra trilha para chegar lá. E aí? 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 E na esquerda aqui a gente tem o passe medalal do Jalapao. A gente vai cruzar... acabamos de cruzar o rio Sono e vamos até direção Rio Novo. Onde está caminhada de 14km. Então não precisa correr, porque todo mundo no ritmo, tranquilo. E a gente vai chegar lá. Bora? Boda! A trilha que a gente vai fazer agora são 14km. Acho que demora o passeio inteiro andando, caminhando, são umas 5 horas mais ou menos. A gente está fazendo um roteiro um pouquinho diferente do tradicional que se faz aqui no Jalapão, por isso que tem muito mais trilhas, como vocês estão vendo, a gente fazendo as trilhas. Isso faz com que a gente tenha mais contato com a natureza e a gente consiga aproveitar mais, que afinal de contas visitar o Jalapão é uma experiência com a natureza. E a gente faz um trajeto que é o contrário do que o padrão faz. A gente faz no sentido horário, enquanto as pessoas fazem no sentido anti-horário. E isso faz com que a gente consiga aproveitar os pontos turísticos com menos gente, de um jeito melhor. Quem organizou esses passeios todos para a gente com esse formato um pouco diferente foi a Aventuras. Então se você curte esse tipo de viagem, dá uma olhada lá na Aventuras, que eles são super legais. Então vamos continuar a nossa trilha, para a gente chegar na Cachoeira da Velha, que é uma das cachoeiras mais famosas aqui, como a gente falou. E depois a gente vai fazer um raft, para a gente poder voltar para o nosso hotel. Bora! Aventuras 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 Aventasia Aventuras Música Inclusive foi até a minha mãe, meu pai conheceu minha mãe aqui nesse percurso aqui Mais ou menos 70 quilômetros aqui, somos nós aqui que mora aqui, somos três moradores aqui Música Como é que chama? Tucum Cucuinho Não é boa No Cerrada É bom isso? É bom, é uma aguinha de coco aqui Música Música A gente tem uma parada aqui na trilha agora pra conhecer uma casa jalapera É tipo uma fazendinha aqui, tem essa casinha, tem um lugarzinho pros bois ali E é bom porque é uma trilha pesadinha, assim, ela é a maior parte no reto, a gente não tá com o sol forte ainda Mas são 14 quilômetros, então é bastante coisa É bom dar uma descansadinha, né? É bom, dar uma parada, né? Música Animada com barulhinho? Graças a Deus Música 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 E aí, vem nadando? Ai, gente A gente acabou de ver essa cachoeira linda E a parte boa de chegar depois desses 14 quilômetros É conseguir atravessar esse rio aqui Nadando, gente Eu vim de bote por causa do equipamento O Daniel veio de bote Com as mochilas, um monte de gente veio Mas eu falei, ai, eu vou nadando mesmo Aí eu já agora tô bem relax aqui Refrescada E daqui a pouco a gente vai entrar nesse rio de novo Gastar um tempinho aqui Porque depois a gente vai descer Tudo de rafete Aí vai ser, ó Música Música Pega lá pra um certo Música Senta na lateral do bote Música 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 Uuuuuh! Cara, que experiência legal! Experiência muito massa, de verdade. Todo mundo tinha que fazer uma vez na vida. Agora são mais 4km de trilha e a gente está de volta na nossa pousada. Depois desses passeios todos com trilha, rafting, agora a gente vai conhecer os fevedores aqui do Jalapão. Mas isso fica para o segundo episódio. A gente vai deixar isso para o segundo episódio. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. E a gente se vê por aí, galera! A gente se vê por aí! Beijo! Tchau! 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 Tchau!